Como assim, olá nesta? Como assim, olá nesta? Gente, 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 como assim? Nenê abriu o inferno, olá nesta? Peraí, 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 peraí! Não sei o que pensar. Meu Deus do céu, meu Deus, tô descabelada. E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, vai ser um vlog de leitura de Casa de Chama e Sombra, que é o terceiro livro de Crescent City que estreou esses dias, esses dias não, estreou no final de janeiro. Eu ainda não terminei o livro, mas a Mayara já terminou. E como eu tinha prometido pra vocês, inclusive, vocês sempre me perguntam lá no Instagram se vai ter vlog de leitura da Mayara além desse livro. E claro que, como vocês pediram, a Mayara fez um vlog de leitura, gravou todas as reações dela, além do Casa de Chama e Sombra. Se você ainda não viu, ela tem dois vlogs de leitura aqui, que eu vou deixar aqui ou um, não sei, mas eu vou deixar os vlogs de leitura dela aqui pra vocês e na descrição pra vocês darem uma olhada. A May é super engraçada, ela é minha melhor amiga e eu sempre gosto das reações dela. Inclusive, eu incentivo muito ela a criar um canal de vlog de leitura, porque eu acho que ela seria muito bem sucedida nesse ramo e eu assistiria super os vídeos dela. Mas ainda estamos no processo de convencê-la a fazer isso. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Esse vídeo vai ser completo da Mayara das reações dela. E o próximo vídeo vai ser as minhas reações lendo Casa de Chama e Sombra. Espero que vocês gostem, já deixa o seu like nesse vídeo e segue a gente nas redes sociais. Eu sou mais ativa nas redes sociais, tá? Mayara não é tanto, mas se você quiser seguir, é só seguir aqui nas redes sociais dela e nas minhas também. Já se inscreve no canal também pra não perder o meu vlog de leitura e mais outros vídeos que vão vir por aí. Agora vai ter com mais frequência, obviamente. E é isso, espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima! E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mayara, sou amiga da Mari. Até sei falar Mari porque é chamada de amiga, hein? Enfim, eu sou amiga da Mariana. E ela me chamou pra fazer mais uma vez um vlog de leitura desse daqui. Porque, assim, a única certeza que a gente tem desse livro aqui é que ele tem tudo isso de surto. Aí vai ser um surto atrás do outro, não é mesmo? Porque já terminou outro com surto. Eu terminei surtada no outro. Isso aqui, meu amor, já vai começar com tiro e porrada e bomba. E assim, a gente vai surtar horrores. Eu vou surtar horrores, tenho certeza. Então, assim, a Mariana falou, por que não documentaram todos esses surtos, não é mesmo? E é isso que a gente vai fazer. Então, vem comigo. Vamos lá, considerações do prólogo. Bom, eu gostei desse prólogo. Achei que preparou a terra aqui muito bem. Cara, tudo muito tenso. A Lidia, meu Deus do céu, como me afeiçoei já por ela. A menina tá sofrendo muito. Olha, esse livro aqui não vai ser brinquedo, não, tá? Tá prometendo já. E, ó, já começamos aqui, ó. Parte 1, a descida, meu amor. Aqui, ó, a autora já nos fala o quê? Ladeira abaixo. Se prepara. Ô, gente, hein? Tá babado, tá? Viu, ó, suposições aqui. Eu acho que o Chif é o quarto tesouro nefasto e perdido. Pode escrever? Pode escrever, meu amor. O que eu pensei? O caldeirão está para a urde, assim como... Tona, Tona, não sei como se pronuncia esse negócio, está para a mãe. Então, eu acho que aí, ó, rola um negócio tipo... Ah, Zeus é Júpiter, essas coisas assim, entendeu? Um negócio de uma nomenclatura, assim. Acho que rolou aí essa adaptação aí de nomenclatura. E é isso, cara. Uma confusão danada, hein? Olha, o Thion tudo perdido lá. Cara, Midgar dá um caos. Então, é meio esfocante ler a parte de Midgar. E a parte de Velares Amor. Nossa, o que a gente lê em cinco segundos. Porque, né? A Nesta apareceu, gente. Tem noção? Tem noção? Ai, que delícia. Ai, que delícia viver nessa época. Como é bom estar vivo. Gente, pelo amor de Deus. Cadê alguém para tirar eles desse calabouço logo? Agora apareceu essa fumaça. Fumaça, o Kant viu a fumaça. Seria os príncipes do inferno fazendo alguma coisa, finalmente? Porque eles prometem... Nunca compro. Nunca vi isso. A gente ajuda, a gente ajuda. Cadê ajuda, gente? Tá três livros, se eu tiver a te dar e não ajuda. Mano, eles mataram a Sabine. A Sarah J.Mess matou a Sabine. A vitória do servo. Não. Não matou, não. Sabe por quê? Porque vaso ruim não quebra. Como assim a Nesta tem poder de sombras? Gente, do nada. Porque na hora que falou a sombra, eu falei... Ah, alguém com asas. Eu falei, o Asker tá junto. Tá lá, ele... Ah, alguém com asas. Falei, tipo, um, Cassianzinho. Mas não era. Sombras, ah, então era o Asker. Ok, BBB. A sombra era dela. Só tava as duas lá. Quando que a Sarah J.Mess ia nos consultar e tudo isso, gente? Posso ter ver um livro inteiro da menina e em nenhum momento foi mencionado no negócio de sombra? Né? Pô, gente, juro. Se terminar o livro e a Nesta deu uma pulseirinha pra Bryce na hora que ela voltar, eu não vou aguentar. Não, não. Juro. Dose, dose. Vou continuar minha leitura. Que tá bombando. Tá gostando. Amém. Glória a Deus, gente. Gente, é que enfim, que inferno. Gente, era o Apolion, aquelas sombras. Graças a Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. O inferno só cobra, só cobra, só cobra. E na hora de ajudar ninguém a ajuda, o que que é isso? Apolio fez a boa agora. Pelo amor... Gente, não aguento mais. Olha, vocês gostam de calabouço. Gente, tira os meninos dali. Pelo amor de Deus. Tem criança chorando. Eu não aguento mais. Pô, gente, a Nesta agora tá dominando todos os poderes dela. Poderes esses que a gente nunca soube quais eram. Será que você não esqueceu de lançar um negócio, sei lá, uma novelinha lá, igual você gosta de lançar? Um livro aí de 200 páginas só pra se situar em que pé que tá, em que pé que anda? Tô achando que você esqueceu de contar algumas coisas pra gente, hein, mulher? Mas tá bom, querida. Eu vou passar pano porque... Porque é a Nesta. Porque é a Nesta, eu passo pano. Mas tu fica esperta, hein, garotinha? Fica espertinha. Mas como é a Nesta, a gente passa pano. A gente não tem como. Fazer o quê? Pô, gente, pelo amor do Senhor. Eu não quero ouvir Danica nesse livro. No sentido de que, ai, quem foi que fez isso? Danica. Não, não, chega. Chega da Danica fazer as coisas. Pelo amor de Deus. Chega. Não quero. Nossa, já me deu um nervoso na hora que ela falou. Que, ai, a Danica descobriu tudo, mas eu preciso descobrir o que ela descobriu. Já descobriu? Mas já não descobriu? Descobriu que os Astéria, vamos lá, Sobomu, Energia, Prima Luz, Segunda Lux. Já descobriu tudo, pelo amor. Já descobriu que ela tem um parceiro. Já descobriu que tudo, não tem mais o que a gente descobrir dessa menina. Já revelou tudo, pelo amor de Deus. Já descobriu o testamento, já descobriu tudo. Não tem mais. Deixa a menina descansar. Sarah J. Mestre do céu, deixa a menina descansar. Já faz mais dois anos que tá morta lá. Ai, gente, pelo amor, chega. Senhor por Deus, eu tava tranquila. Que eu falei o quê? Em Pritia, ninguém conhece Danica. Então, ninguém vai falar da menina, sabe? Tá tudo bem, não vai ter um... Mas espera aí, quem que foi que fez isso? Danica Fanger. Não, não vai ter, porque ninguém conhece. Então, assim, eu tava tranquila. Ai, a Bryson mencionou a Danica. Fiquei tranquila. Mas ela falou, tipo, ai, eu ainda preciso descobrir o que ela sabia. Não precisa. Não tem mais o que descobrir. Chega. Para, ninguém aguenta mais! Não, a menina tá morta, enterrada, já descobrimos tudo o que ela queria nos dizer. Pronto, fina história, move on. Deixa eu virar a página. Chega. Não, 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 não. Me deu um ataque aqui. Ah, não. Pelo amor de Deus. Não desenterra ela. Tá lá no paraíso, já. Já tudo. Tudo, tudo, todo suco que tinha pra tirar de uma Danica já foi tirado. Não tem mais nada. Tá só bagaço. Chega. E as sombras eram do Asriel. Eu achei, não foi nessas sombras não. Era, o menino tava lá na sombra, ficou o tempo todo na sombra e agora se revelou. E eu fiquei descabelada, desgovernada com esse negócio de Danica porque eu fico nervosa. Gente, mas tá na cara. Tá na cara, é óbvio, né? Que essa luta vai ser contra alguém que a gente não quer. Provavelmente ou vai ser o Tarion ou vai ser a Segrind. Você já sabe disso. Eu sei disso. Só dos resta ler e sofrer. Que vai dar ruim. Vai dar merda. Anunciar, merda anunciada. Que nada é fácil nessa vida. Nunca, 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 nunca vem numa taça gostosinha com leite condensado, não. Mas vamos que vamos. Agora, a verdade seja dita. Sarah Jamie sabe escrever o macho dos sonhos, né? Maestria, sim. Mas ela também sabe escrever uns desgraçados, asquerosos. Horroroso. Ai, gente, que cena horrível. Esse Pollux também, ó. Tá na hora já. Morre, fio. Morre, morre, morre. Vai lá com o Sub-Rei, lá. Péssimo. Cara, essa luta contra o Verme de Midingard. Pra mim, o livro podia acabar aí. Não, mentira. Tô brincando. Tô zoando. Mas, cara, é muito difícil pra quem não gosta da Nesta. Tá sendo muito difícil, eu acho. Mano, ela conjurou a máscara com a mão. Entendeu? E o Oscar e eu falando, tipo... Volta pra gente. O Cassio tá esperando. Tá todo mundo esperando. Não sei quem. Green, Emery e Descif. E o Nyx. Então, ela voltou. Gente, pra mim, deu por hoje. Não tem como. Gente, sério. Absurdo. 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 Cara, é muito difícil pra quem não gosta da Nesta. Admitir que ela é perfeitinha, cara. Não dá. Até o Bryce sabe disso. Até o Bryce sabe. E todo mundo tá vendo. Ah, gente, juro. Ô, gente. O Oscar não consegue atravessar? Atravessou todo mundo a vida inteira. Eu não tô entendendo esse embate agora pra atravessar do outro lado, sendo que ele consegue atravessar. Ah, eu vou recarregar o Bryce pra atravessar, mas ele consegue atravessar. Como que eles chegaram na prisão se eles estavam na Cidade Escavada? É a corte noturna, não é? Cidade Escavada é a corte noturna. A prisão é uma ilha pra lá de Velares. Essa conta aí não tá fechando, viu? Alguma coisa. Que o lugar que ela tinha visto era... A prisão era óbvio, né? Mas eles chegaram lá. Andaram um território inteiro, subterrâneo. E atravessaram um oceano. Não consegui. Não entendi nada. Ok, tudo bem. A explicação veio. A porta era um portal. E o Ethan vai lutar com a Sigrid? O que a gente já sabia que provavelmente ou ia ser ela, ou ia ser o Tarion. Foi ela. Essa Ariadne também tá me perguntando até agora por que a Sarah James criou ela, né? Se a gente for analisar bem, até agora... Um dragão no anel de muita raiz alegre pra um ser humano só. Até agora não tem utilidade nenhuma esse personagem. E esse plano de cortar a mão... Rancar a mão do Ru. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Olha o negócio seguinte. Vou falar aqui pra vocês. A gente tá num incrível mar de azar nesse livro. Um incrível mar de azar. E quando as coisas parecem, né? Um pouquinho... Um tiquiquinho certo. Dá tudo errado. Os astéreos consertaram a arpia. Pra quê? Pra quê? A Sarah James do céu, mulher. Nunca vai acabar o problema, meu filho. O que é isso? Quando a gente acha que a gente tem um... Uma Bryce iluminada no fim do túnel. Ai, é muito difícil a vida do servo. Muito difícil. Eu falo que a Sarah James é o sétimo astério perdido. Porque ela só ferra a gente. Só ferra. A gente não tem um segundo. Um segundo. O outro lá vai... Vai brigar com a... Com a Sigrid. A Bryce lá tá no meio da estrela. Não sabemos o que aconteceu. A arpia tá consertada. O Ru e a Lídia... A Lídia morreu pro Ru. É só B.O. Um B.O. atrás do outro. 900 páginas de B.O. Tinha que vir um Rivotril junto com... Não devia haver um pôster e uma flâmula. Não devia haver um Rivotril. Uma era Cugina. Devia haver isso. A tal da Silênis. Parece que é a irmã do Reason. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vai de 880. Tá muito rápido esse livro. Muito rápido. Muito, 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 muito rápido. Que coisa louca. Eu já sabia. O chipião. Quanto tesouro. Nefasto. Vamos lá, gente. Tem que comemorar as poucas vitórias. Por enquanto é uma vitória, né? Porque o resto tá ótimo. Pô, gente. Essa segrede também não ajuda, né? Porque assim... Vai lutar é você, tá? Mas você que tem que ganhar pra libertar todo mundo. Cara, faz assim. A gente dá aqui um... Eu dou um jab direito. É jab assim. Esquiva. Se me der um socão, eu caio. Tem juju morto. Nocauteou. Ganhou. Foi a tona. Veio a lona. Foi KO. Entendeu? Acabou. Vaza todo mundo. E é isso. Agora eu não sei. Por que é uma menina que fica lutando pra provar alguma coisa. Pra ficar machucando o menino. Difícil. Difícil. Quando eu falo que a Sarah J. Mads é a hostélia perdida. Cara, não é exagero. O menino arrancou a mão do outro. À toa. Porque o Rigelos apareceu. Olha, meu domingo. Tô lendo, entendeu? Tô aqui, ó. Ler um hobby. Ler pra se distrair. Ler pra... Ui, pra esquecer a realidade que é tão cruel. É melhor viver a realidade. Porque você vai ler um negócio desse e fica sofrendo. Tudo errado. Dá tudo, tudo, tudo errado. Pelo amor de Deus, gente. Sarah J. Mads. Quando a gente começa a ganhar? Perguntar pra elas. Não, amor. Que parte do livro que a gente compre que é só lapada. Até agora, uma lapada atrás da outra. Ô, gente. Vamos lá. Eu tô amando esse novo conceito de videovida. Que Selene tá desenvolvendo. De realmente todo mundo assistir a vida dela. Tô amando. Respostas. É isso que a gente gosta. É isso que a gente gosta. Mas, fazendo uns cálculos aqui. Vamos lá. Se... Ai, a Thea e o Pelias lá tiveram uns filhos. Ok. Não, foi o Pelias? Ou foi com o filme? Enfim. Thea teve das filhas. Sensacional. Isso aí. Tem que continuar a linhagem. A Bryce fala, Ai, é minha descendente, minha descendente. Show de bola. Só que... Helena morreu. Thea morreu. Então aí perdemos duas. E a Selene voltou para Pritian. Logo, como que essa linhagem continuou em Midgar? Sendo o quê? Thea morreu. Helena morreu. E a Selene voltou lá para Pritian. Continha não tá fechando. Como é que a Bryce é descendente de uma pessoa que nunca... Que esteve no planeta dela, mas voltou. E a outra que tava lá morreu. Como que funciona essa descendência? Pelias é o descendente. Mas daí seria uma descendente do Pelias. Que ficou vivo lá. Os reis dos Féricos maravilhosos. Mas então ela não seria descendente da Selene. Não teria porque ela ter uma estrela no peito. Sendo que quem tinha estrela no peito tava morto. Ou tava aí Pritian. Tem que ver tudo isso. Gente, eu tô falando. Aqui, ó. Para deixar esse relato alguém cujo meu sangue convocará filho do meu filho, herdeiro do meu herdeiro. Para você, deixa a minha história e sua história. Para você, nesta mesma pedra, deixa a herança e o fardo. Que problema, peça pra mim. Ah, Bryce. Eu não perdoo. Amor, você não é herdeira do herdeiro dela? Você nunca esteve em Pritian? Você não nasceu em Pritian? Tá muito doido. Falta uma aula de biologia pra Sarah GMS. Azinho, azão. Que se perdeu. Gata, como é que a gata é herdeira de uma coisa que tá numa ilha que ela nem sabe? Ai, ai, ai. Tá difícil passar esse pano. Mas vamos continuar vendo, né? Vai que é uma herdeira de... É que é herdeira da magia. Aí ferra um pouquinho. Mas assim, eu acho que o Riz vai aparecer com uma estrela no peito até o final desse livro. Bobear o Nyx também. Será que o Cassian? De repente, os bastardais. Fica aí. Vamos, vamos, vamos juntos. Que é, ó. Mas aqui, ó. Linhagem não faz... Não, não, não. Essa estrela aí tá no lugar errado, hein? Gente, é sério. Eu tô lendo. É uma bosta. Porque agora, só que ela fala... Ai, meus descendentes. Estreia minha. Eu falo... Não é não, amor. Que não tem como, né, gente? Enfim. Mas... Eu tô lendo ainda. Mas eu quero deixar registrado. Que se a Bryce libertar os presos da prisão, acabou pra mim. Ai, eu concordo que ela tem que ser presa. Tem que... Você chega no meu mundo e quer libertar os caras do mal que estão lá há mil anos? Ô, cara, passa. Se você quer que a Bryce vaze, bata palmas. Se você quer que ela vaze, bata palmas. Ai, gente. Que garota louca, né? Eu acho que eu já cansei dela em prisão. Tava tudo indo tão bem. Tava tudo indo tão fofo. Eu tava muito adorando a amizade dela com a Vanessa. Amando. Mas ela tem que entender que ela é uma ameaça pra outro mundo. Ela tá com chifras. Eles viram lá o vídeo vida da menina falando tudo que eles são horríveis. Que ela não é descendente deles, né? Fica aqui entre nós. Que a Sarah James, raiz alegre, inventou mais essa do nada. Aí ela acha ruim, eles chifrem, sabe? Sabe? Eu acho que é Bryce. Enfim, o Ron, hein? Vamos falar do Ron. Preocupada com o menino. Tô muito preocupada com o menino, o Ron. Mas assim, Lidia vai tirar eles, né? É, menino. E a Sigrid? Será que morreu? Não vi mais notícia dela também. Se morreu, também vou ficar brava. Porque, cara, entre nós, colocar isso no segundo livro, do meio pro final, pra matar no começo do terceiro? Pra que colocou essa personagem, então, o James? Conta pra nós, James. E a Dragoa, isso, a Dragoa, aí me pega muito. Mas eu acho que foi a Lidia que comprou ela. Essa Dragoa, aí, até agora, aí. Tô pra viver o dia que eu vou entender porque que a James colocou na tua história. Tô pra viver o dia ainda. Ou não foi hoje. Pode ser amanhã? Pode. Mas ainda não fui ver esse dia, não. E a Bryce? Um beijo pra Bryce. Ai, gente, me exaltei. A Bryce é herdeira, sim, tá certa. Porque eu fui pesquisar. Ficou com a cabeça. Pelias ficou com a Helena. Então, tá tudo certo. A Helena não morreu ali, não. Ela só foi sequestrada. Pelias, que é um bocó mesmo. Mas, Saraje mesmo, não errou, não. Ufa! Menina, achamos o Astéria perdido. Bianca, achamos o Astéria perdido, minha filha. Minha filha! Cacetada! Como é que faz agora? Meu Deus, Bianca do céu. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Hoje é 5 de fevereiro de 2024, Brasil. E a Ruivinha de Marte simplesmente abriu a tumba que tava lá, porque não era pra mexer, do negócio do Astéria perdido, Brasil. A Simonista! Eu quero ir embora desse mundo, Brasil. Eu vou caçar ela, Brasil. Ai, quem que chamou a Bryce pra ir pra lá, hein? Eu não chamei. Tinha que ser uma boa ideia essa mistura, não foi, hein? Não basta o planeta dela tá lascado, quer lascar com outro planeta agora também? Cara, jura você? O que que tinha que soltar, menina? Deixar-se presa. Deixa a mulher presa. Sai, pede ajuda. Fala, ó, tamo com um baita problemão aqui. Volta com a ajuda. Todo mundo, a galera, resolve. Ai, não. Ela tá no negócio, nem conhece nada, quer refazer tudo sozinha. Cara, é muito difícil. Muito Simonista! Tá com medo de ler agora. E mais uma vez, o dia foi salvo, graças a Nesta Arkeron. Cara, se não tem essa menina aí, você é quem te faz na vida. Mais uma vez, a Nesta faz tudo. Nunca decepciona, né, amores? Nunca. Cara, tá sendo... Cara, juro, se você não gosta dela, entendo seus motivos, mas eu imagino que deve estar sendo muito difícil. Muito difícil pra você, pra que você gosta dela ainda. Que você não gosta dela. Rainha, gente, perfeitinha. Nossa, é isso, Brasil. Mas calma agora. Ufa! Ai, a Sigrid morreu, hein? Ai, eu me pergunto. Por quê? Qual a relevância da personagem? Sabe, me pegou um pouco aí nesse ponto. Tipo, matei a menina. Crescentou na história? Não, crescentou. James, James. O que você quer contar aí pra gente, cara? Gente, acho que acabou a parte de Pritian. Cara, fiquei... Cara, não sei o que eu achei, hein? Acho que eu esperava um pouco mais. Tipo, mais interação com os outros personagens, entendeu? Acho que eu queria ver mais coisas, né? Eu tô feliz porque acabou. Porque a Bryce tava... Já encheu a paciência, Maria Joaquina. Mas eu achei que... Acho que eu tava esperando mais. Mas acho que foi ok, né? Não foi um... Ai, meu Deus, que maravilhoso. Era tudo que a gente queria. Mas também não foi um que basta. Foi um ok. Mas ela relevou a reveladora da verdade. Isso é duro. Mas acho que ela vai devolver. E no fim, ela e a Nesta não terminaram amigas. Achei que ia rolar essa amizade. No fim, não. No fim, Nesta tá puta com ela. Com razão, né? A menina causou um pouco. Que ui, tá, hein? Oh, judiação, gente. Pecado. É isso. Não sei mais o que falar. Vamos continuar lendo. Eu aqui lendo com o fone pra dar uma vibe. A Géssiba me aparece do nada, minha filha. Tesouro. A quinta aqui é Géssiba, minha filha do nada. Tá bom então, né? Vou dar uma pausa aqui no conteúdo do Bonitinho. Só pra falar que eu tô lendo, ouvindo a trilha de Interestelar. Que eu gosto de ouvir trilha, tipo, sem voz. Porque senão me atordoa. Cara, tá me dando uma vibe tão gostazinha, tão boa. Recomendo ler ouvindo a trilha de Interestelar. A trilha é maravilhosa, né? Mas ler e ouvindo, nossa, que vibe gostada. Gente, eu queria pedir desculpa. Não sei se eu me retratei o suficiente, porque eu duvidei da linhagem da Bryson. Acho que ficou parecendo muito ridícula ter duvidado tanto. Mas desculpa, foi um erro ingênuo, ingênuo de segundo livro, que eu não lembrei. Mas eu pesquisei e vi. Mas eu acho que eu sonhei um pouco agressiva ao duvidei da autora. E desculpa, viu, Sarah J. Maas. Queria aqui me retratar mais um pouco. Ai, que delicinha. O Falcão morreu. Quer dizer, levantes no meio da teta. Cara, Lídia Servos. Bem-vindo ao clube das favoritas. Da Maimai. Uh, é uma alegria. Finalmente os refrescou. Finalmente, gente. Que tudo, 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 tudo. Parei bem na parte que eles estão lá no carro, assim. E daí, teve que abaixar e a metralhadora foi pra fora. E o Room, gente. Ai, que menino de ouro, não. E é isso. Ai, o Murdoch vem atrás de vocês. A gente tem uma arma, sete balas. E sei lá o quê. Vem, vem. Tu quer paz, amém? Não. Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala. Mano, ainda não tava mais aguentando eles naquele calabouço, ó. Não tava mais aguentando. E agora eles vão voltar, gente. Pra sentar. E a Bryce tá com o pai dela. E a... Ai, gente. Comemora muito antes da hora. Impossível a Sarah Jamie ter matado a Lídia. Impossível. Eu acho que ela mergulhou e ela vai se encontrar com o Run depois. Eu me recuso a acreditar que ela morreu. Gente, acho que vai dar tudo certo. Não, não. A gente já sofreu quase 400 páginas. Agora vai dar certo. Começa a dar certo. Parece que vai dar certo. Chega na hora, alguma coisa tá errada. Eu não sei o porquê que a Sarah Jamie não escreve alguma coisa pra agradar a gente. Nossa, que harto nervosa. Às vezes, esse lance da Sarah Jamie não matar o personagem tem um lado bom. Porque a Cors podia ter ido de arrasto, mas não foi, graças a Deus. Na hora que falou, a água pegou, já sabia que não tinha. O Runzinho, ele vai ter a felicidade dele. Aquela profecia vai ser sobre outra coisa. Isso é uma coisa que não tá vendo que ninguém tá esperando. Ou o oráculo vai falar, a gente faz nosso destino, não tem essa. E é isso. Outra coisa aqui. Gésima horda. Contratando Minuita, babado, né? Quero ver onde isso vai dar. E, assim, a Bryce com o pai dela. Pois é. Quem não apareceu ainda foi o Fury e o Juniper. Nada, não. Não apareceram ainda, menina. E também, sabe uma coisa que eu tô gostando? Que agora os capítulos, eles não ficam presos em um pove só. Tipo, antes começava o capítulo Bryce, era o capítulo inteiro com a Bryce. Agora não, né? Agora tem esses negocinhos aí que mudam o ponto de vista, menina. Eu não lembro se o segundo era assim. Mas eu sei que o primeiro não era. Dei uma relidinha no primeiro. Babado, gostei. Mas eu gostei. Gostei, acho que dá uma diversificada. Fazamos. Essa história aí do Ethan. Sabe o que eu acho? Eu acho que, ah, ele quer ressuscitar a Sigrid. Mas, amor, no fundo, no fundo, o Alpha é ele. Ele é o primo. Ele é o irmão. Ele é o chefe. Ele é o pai. Ele é tudo da batilha. Eu acho que vai ficar rodeando, rodeando, rodeando. Esse negócio de ressuscitar a menina Sigrid. E eu acho que o Alpha, o primo Alpha, incrível vai ser ele. E a gente vai ficar pé da vida. Porque ficou aqui cozinhando todo mundo. Que é esse negócio de, ai, tô triste. Meu amor, a culpa não foi sua a situação. Levou a uma tragédia. É trágico. Mas assim, eu não senti que ela seria uma sender justa. Não senti isso. Eu achei que ela ia ser meio mesquinha. Meio ranzinza. Entendeu? O Alpha é você. Seja o Alpha. Se você quer um bom Alpha, então seja o bom Alpha. Seja você a mudança. E é isso. Nossa. A Corsa tem filhos. Não sei também. Eu não sei também. Eu vou cobrir agora. Por isso que a linhagem real termina com ele. Ele vai adotar as crianças. Caraca, moleque. Que dia. Que... Do nada, James mandou dois filhos pra ela. Quem que é o pai? O Pollux. Aquele merda. Certeza. Não li ainda. Mas certeza que é. Complicado. Um drama que meu Deus. Gente, mas a Sarah de Messe. Ela escreveu a Lídia. Pra mulher sofrer. Escreveu pra sofrer. É só lapada na mulher. Pelo amor de Deus, Sarah de Messe. Dá uma folga pra Lídia. Meu Deus do céu. Tudo, 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 tudo. Se sua vida tá ruim. Veja de Lídia. Hum, meu filho. Não viu nada ainda. Era o comeback que a gente queria. Ela voltou. A Bess voltou. E o Hunt também. Bem... Feliz ficou. Feliz ficou. Gente, eu tô bem naquele meio do livro. Faz tempo que não acontece alguma coisa muito uau. Então eu acho que sabe aquele momento que tá me preparando pra uma tempestade? Eles chegaram em Avalen agora. Tão dentro da bruma. O Otário não pegou, pulou do nada. O Ethan tá lá com a hypaxia, a jésbara. Então eu acho que assim... Sabe a subida da montanha-russa? Eu acho que a gente tá nessa subida. Tranquilinha. Daqui a pouco o meu amor vai ser assim, ó. E eu não vou entender mais nada. Mas por enquanto a gente tá na subidinha íngreme aqui. E tamo indo. Tamo indo, caminhando, cantando e seguindo a canção. Gente, juro que trezepada. Simplesmente... Ai, ressuscitou a Sigrid. Gente, eu sabia que não era pra ela voltar. Voltou. Toda estrupiada, uma ceifadora. Ai, vamos tentar de novo. A vida, a vida fala. Não é pra fazer isso. Vamos fazer de novo. O que que precisa? É um pássaro trovão. Juro por Deus, na hora que eu li isso, pássaro trovão... Não quero. Essa cara, a menina morreu no prólogo do segundo livro. Não ressuscita ela, não. Já tem bastante problema. J.M.S. não precisa dela na história. Confia em mim. Não precisa. Ninguém quer. De verdade. Quem tem trovão? O Hunt. Foca nele. Pronto. Chega. Acabou. E como que o corpo da menina foi parar em Avalen? Tava no navio até ontem. Ai, sabe, ó. Tô com medo. Tô ficando com medo. Senhoras e senhores, a partir da página 500, temos o primeiro pote. Tava na cara, né? Passou o capítulo inteiro falando. Ai, o Rune e a Lidia na biblioteca e o Freen e o Declan não deram as caras. Não voltaram ainda. E li todo mundo assim, ó. Nossa, tá tranquilo os dois. Tava naquilo, sei pronto, pegaram eles. É óbvio. O que que aconteceu? Pegaram eles, né? Olha só. O rei outonal. A montanha russa começou a descer. É bem besteira. E eu aqui lendo o livro do nada, né? Do nada. Aí aparece o pai do Hunt. É o Apolion. Do nada. Eu falei que ia começar. Primeiro looping. A descida maluca, já tamo no primeiro looping. Confesso que eu sabia que ia ser alguém uau. Porque, né? Obviamente, cozinhou a gente desde o primeiro livro. Tinha que ser alguém uau. Mas eu não esperava que ia ser um dos príncipes do inferno. Principalmente o do Fosso. Então, não sei o que pensar. Continua a ler, né? Não sei. Porque do nada, né? Do nada é um Apolion. E eu fico brava. Porque fica, agora você pode saber a verdade. Porque não mudou nada, sabe? Não mudou nada de lá pra cá. Uma coisa que mudou é que ele pude ter salvado. Eu não sei. Eu nem entendo essa posição do inferno. E nós não vamos ajudar agora. Mas a gente poderia ajudar agora. Mas a gente não vai ajudar agora. A gente vai esperar o momento certo. E o momento certo é o momento que não faz diferença. Sabe? Entende? Mas vamos continuar lendo, né? Porque lendo a gente lê. Lendo a gente lê. E o que? Resposta. Então, vamos lá. Menina, que babado esse hunting. No fim, ele é um doador de esperma, o pai dele. De três machos, veio o hunting. Essa era de medo. Uma criatividade limpa. Mas assim, me irritou algumas horas. Porque assim, faz tempo que a gente quer essa conversa com o inferno, hein? Hum, faz tempo. E aí, aconteceu. E a gente achou que, mano, agora vem todas as respostas. Ao mínimo. E daí vem o negócio de lugar nenhum. A gente também não sabe. Porque ninguém também sabia. Cara, não era pra você ter dúvida, não. Eu queria as certezas. Eu não queria mais dúvidas. Fogo. Mas vamos ler, né? Ai, aquela hora, o Rune ali, de do nada, começa a se beijar. Porque assim, é momento. É momento. Ué, mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Tô até descabelada doida aqui, né? Mas o Sarah James fez isso com a gente. Que momento, senhoras e senhores. Simplesmente uma carne de cina sérica que ninguém nunca viu na vida. Todo mundo morreu. Menino riu, tonal morreu. Eu achava que ele ia se redimir e se arrepender. Eu sabia, não esperava isso. O diabo ali também morreu, menina. Morvei, morreu. Te juro. A Bryce é a rainha agora, é real. O Ruma, tu pai, gente. Os refrescos. Que babado. Tô passada. Cara, um momento extremamente Moana. Encontrei e atendi esse chamado Moana. A Bryce simplesmente devolveu o coração de The Fit. E a terra, meu bem, reagiu, brotou, redasceu, floriu. Um menino criando um carvalho, a outra criando morangos e frambuesa. E a terra aqui, ó. O Marqueda Cinza ficou azul. O que era rochoso ficou verde, florido. Uma loucura. A Bryce é simplesmente Moana. E ela virou a rainha. Se consagrou a rainha de tudo. De Midgard. De todos os fériques daquele mundo. Não é porque só deve ser mundo, né? Não é isso, gente? Moana, vem ver, vem ver. Galera, mas assim, ainda bem que esse poder ela achou ali... Ai, que ódio. Ai, que raiva. Mas assim, ainda bem que ela achou esse poder ali na hora, entendeu? Porque eu não ia aguentar a caça ao tesouro do poder das linhas leis... Não ia aguentar. Já tamo aqui, ó. Já quer tudo pronto. Imediatista. É isso que a gente é. E eu não ia aguentar. Essa é a caça ao tesouro. Graças a Deus, deu tudo certo. Dá até um medo, né? Porque tá dando muito certo. Olha, essa história da Sigrid também. Eu já perdi a paciência com você, Maria Joaquina. Meu Deus do céu, vira a página, menina. A menina morreu, morreu. Sai do baile. Vira o alfa você, cara. Chega, tem uma hora também que chega, né, cara? Queria fazer uma observação aqui também, que ó... Página 666. Baixa na madeira. Nada demais. Joga só pra trás. Até agora, não vi o motivo do Dragão no Anel. Não tem ainda. O porquê que Sarah J. Mads inventou essa dragoa. Até agora, nada, hein? Será que eu vou me surpreender no final? Pode ser que sim. Pode ser que eu pague minha língua no final. Mas até agora, não entrou na minha cabeça essa dragoa. A Sophie Hannity, graças a Deus, ó, tirou essa ideia. Obrigada. Meu Deus. A Tiona, a Urd, a Luna, todo mundo. Que desencanou. Pelo amor de Deus. Agora, a dragoa no Anel. Essa daí também tá no Engu, desde o ano passado. Até agora não vê. Mas vamos continuar lendo aqui. É o que me resta. É o que me resta. É ler. E aí? Ai, meu Deus. A foto das quatro amigas. Ai, gente. Sério. Essas paz, elas pegam muito, né? Quero chorar. Gente, graças a Deus, a Raipaxia usou todo o raio na cura. Lá no Antídoto. Contra a Paradita. E não sobrou nada pra... Ai, não sobrou nada pra Sigrid. Pô, acho que a gente vai ter que deixar essa história de lado, hein? Hum, que chato. Vamos virar a página. Eu fico muito triste com a notícia aberta. Esquece essa menina. A gente esquece que ela esqueceu. A gente esquece que teve um plot. A gente esquece que teve um capítulo extra. Só pra falar que essa vó é a... Aí a gente esquece tudo isso. Porque não é relevante no momento. Não é. E ninguém liga. Honestamente. Eu não ligo. Vocês ligam? Eu não ligo. Então, assim, ó. Sérgio e a Maria, tudo bem? Você entendeu que você... Putz, me precipitei com essa nada aqui. E você deu o seu jeito. Você falou, eu vou matar ela como... Vou matar, mas tô com dó de matar. Então, eu vou matar e ressuscitar. Ela vai virar um espírito lá, estranho. Não sei o que nada aconteceu. Ótimo. A melhor coisa que você faz. Deixa a merda. Ela não mexe mais na merda, porque a merda vai feder. E outra coisa, o Ethan tomou o biotônico Fontoura lá, da doutora. Menino, agora o menino conjura até a neve. Tá conjurando gelo e neve. Tá conjurando tudo, minha filha. E esse é só o Ethan. Você me imagina quando todo mundo tomar o biotônico Fontoura? Todo mundo vai tá ali, ó. Pleníssimo. Não vai ter astérico seguro. Não vai ter. E é isso, gente. Tem que disponibilizar o biotônico pra todo mundo agora. Agora é isso. Agora a gente tem que chegar lá na Bryce, lá no Hunter, cada um de um lado. Agora vem a outra parte da história. A gente vai ter que descobrir qual é o poder secreto de cada um. O Hunter, eu acho que a hora que ele tomar o biotônico, ele vai fazer essa. O negócio vai aqui, ó. Pum. Vai embora que nunca vai voltar. Ele vai matar todos os astéries. Mentira, ele é Bryce. Um procurando o outro. Carrana, né? Deve ter uma coisa de Carrana aí também. O do Rune. Ah, ele vai virar o próprio Rhys. Fique vendo. Vai anevoar as pessoas. Vai falar. Vai conjurar tudo e todos. Vai atravessar. Fique vendo, você não vai. Vai, vai. Todos os astéries vão agora, minha filha. Era o parasita que tava me pedindo. Deixa eu ver o que mais, o que eu acho. A Lídia já é um cervo, né? Só se ela me criar alguma coisa de ver. O gelo já tá coído. O gelo e neve tá coído. O da Lídia pode ser alguma coisa com vento. Sim. Ou também uma coisa mais... Fogo. Ah, fogo. Com certeza. Fogo. Ela é fogo. É fogo tipo lava. Ah, vai ser isso. Fique vendo. Mas é isso. Agora ficou divertido. Agora tem que descobrir. Parece Once Upon a Time. A gente descobriu quem que é o personagem e quem que é. Gente, quem vai ter poder também. Fique vendo. A Fury. Que até agora a gente não sabe o que ela é. A gente descobriu o que é jazz da era. E não sabe o que a menina é. Você vai ver que agora ela vai... É um poder... Ela vai ser um pássaro de fogo. É um pássaro trovão. Sei lá o que ela vai ser. Mas fique vendo. Agora a história virou outra coisa. Beaba. Bebe. Baby. Ô, Tonico Futura. Agora, gente. Vamos combinar aqui. O que que tem a mãe da Bryce de ir lá junto? Ela tem poder? Não tem. Ela não tem. Alguém depende dela pra ativar o poder? Não. Não depende. Então, assim. Você mete uma humana lá que... Uma animais consegue usar uma arma. Só sabe de autodefesa. Não tem condição, né? Não tem. Deixesse ela lá na ilha. Agora a mulher tá aí. Agora eu fiquei a fita que eu fico passando. Mano, ela vai morrer. Ela vai morrer? Óbvio que ela vai morrer. É como se me colocassem lá na Sibéria. Menos 33. Eu ia morrer. Eu já ia morrer de frio. Já tava morrendo de frio. Com um monte de conversa. Sabendo que alguém poderia realmente me matar com uma arma. Quais são as minhas chances? Ô, gente. Posso ser bem sincera? Se o Ethan morrer, eu vou achar ruim. Hum, tipo... Não é que eu não vou achar ruim. Que eu não vou estranhar. Sabe aquela coisa? Mereceu. Mereceu. Eu não sei o porquê que a Sarah James está insistindo tanto, 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 tanto nisso. Eu não sei se ela quer que ele tenha uma evolução, assim. Meu Deus, eu vou ser o primo presumível. Eu vou dar orgulho ao meu irmão. Não sei se ela tá querendo fazer essas jornadas com ele de autoconhecimento. Nossa Senhora, mas toda hora a gente tá aí numa linha de pensamento. Aí a Sigrid já precisa ir lá falar. Poxa, que chato. Meu Deus. Se nem os personagens que ela escreveu, eu tô aguentando ficar ao redor dele. Que o menino só fala disso. Imagina o leitor. Eu não entendo o que ela quer. Poxa vida. Juro pra você. Se depois de tudo isso, for pra o autoconhecimento ganhar a jornada e falar. Ai, o Ethan realmente é e sempre foi o primo presumível, o alfa de todos os tempos poderosos. Vou dar na cara da Jaymer. Eu vou dar na cara dela. Porque a gente já falou isso desde o começo do livro. Falando assim, o Ethan que vai ser o alfa. Ou o presumível, tudo. A menina Sigrid nem conhece Diga-se de Passagem. Ele nunca conheceu. Aí, no dole dela, tá lá com a Sabine. E, gente, é óbvio que ela não vai ser nada. É óbvio que vai ser ele. E agora, por que fica cozinhando todo mundo mil páginas? Falando sobre isso. E aí, o que ocorre? O que ocorre? Tava aqui eu lendo. O que aconteceu? Aconteceu o mais previsível. Que a gente já sabia. O que ia acontecer? Eu já falei aqui. Maiara Jaymer já tinha falado aqui. O Ethan virou o primo. Era óbvio, gente. Mas era óbvio. Agora, vamos conversar aqui. Só nós. Precisava ter criado todo esse rolo de Sigrid? Não precisava. Não precisava. Era só ele ter descoberto os negócios. Ter ido lá contar. Ah, e a Sabine confronta ele. O primo fala. Eu quero que ele seja o meu herdeiro. E pronto. Sigrid não fez diferença alguma. A diferença é que ela sugou a prima lux do pop, coitado. Do idoso. Faleceu lá. E também o astrônomo. Que tinha que dar um jeito, né? Porque é um personagem solto. Comeu a luz, segunda lux, terceira lux do astrônomo. E fugiu pra vida. Chega de Sigrid, Sarah J. Maes. Acabou. Não queremos mais falar sobre isso. Você já me fez todo um away em cima disso. Que não foi necessário. Que agora a gente sabe. Que não foi, gata. Você que foi enrolando a gente aqui com o Sigrid. Eu acho que você inventou um nome bacana. Que você falou assim. Hum, esse nome é bacana. Preciso de um personagem pra pôr esse nome. E você inventou um personagem. E daí você falou. Hum, tem que resolver esse pepino. E resolveu. Só que era uma coisa que não precisava ser resolvida. Entendeu, gata? Porque não precisava ser criada. Entende? Mas tudo bem. O bom é que resolveu. Graças. Graças a Deus. E agora o Ita é o primo. E é o que a gente já sabia que ia acontecer. Zero surpresas. Oh, meu Deus. Oh. Oh, meu Deus. Zero surpresas. E é isso. Mas pelo menos encerrou esse assunto. Chega. Chega, chega. E a Sabine agora morreu de verdade. Também era outro que tava cantando pra subir já. Como assim, olá, nesta? Como assim, olá, nesta? Gente, gente, gente. Como assim? Ele ia abrir o inferno. Olá, nesta? Peraí, 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 peraí. Gente do céu. A menina Bryson emprestou a máscara. Será que foi uma boa? Com a Kimi pensando... Hum... Como é que esse livro vai acabar? Porque se esse livro acabar, de repente, com os Astéries ganhando e pegando a máscara... Ferrou pra todo mundo. Todos os mundos. Por favor, que tenha um final bom. Um final harmonioso. Um final final. Um final que os Astéries morram e a máscara volte. Assim como a reveladora da verdade para o menino Asking. Porque se esse livro não tiver um final, do tipo, igual o outro, sabe? Que acaba meio pum. E agora? Não sei o que pensar. Não sei o que pensar. Meu Deus do céu. Meu Deus, tô descabelada. E a arpia da gururururu. Entrou numa friada gururururu. Igual. Não sei o que a Sarah Jemiria tava pensando. Eu falei assim, vou matar os personagens, depois vou ressuscitar eles. Pra depois matar de uma forma assim também de novo. Que morreu a mulher do jeito mais possível. Eu achei que ela ia ser a grande dor de cabeça de todos. Foi nada. O que me pega é que Asa e a Naomi e Celestina estão lá. E o Ron foi atrás dele no comitium. O que ele vai achar no comitium? A gente não sabe. É só isso que tá me pegando. Porque, né? O Ronzinho, pelo amor de Deus. Não mata ele, não. Olha, às vezes, tudo que a gente precisa é uma solução simples. Eu tava aqui já pensando. Cara, o Ron vai lá no comitium. Aí vai aparecer um dinossauro intergaláctico. E vai pegar ele e a Lydia. E os Astéli vão botar ele no calabouço. E vai começar todo aquele negócio de novo. O parágrafo. Eles foram lá, viram, não acharam ninguém e voltaram. Gente, graças a Deus. Estamos acho que quase a 200 páginas do final do livro. E os Astéli estão todos vivos. A Bryson agora tá com a máscara. E assim, entendeu? Tem coisa pra acontecer. E eu quero muito que esse livro tenha um final. Porque eu tô com trauma. Chegar no final e saber que acabou. E do nada acabou. Tô com trauma disso, hein, JMS. Então assim, resolução simples. Aqui, ó. Chegou, não tava lá. E a gente foi embora. Que isso, bebê? Chegou, tava lá. E eu não achamos ninguém. Como é que vocês tão aí, Flynn? Como é que vocês tão aí? Tá, que é isso. Eu vou continuar. Porque assim, também, o que é muito simples me assusta. Porque às vezes vem, tipo, quanto menos eu esperava... Ai, a Dragão. Ó, 730. Nada de Dragoa ainda, gente. Te juro, essa Dragoa... Ela vai me aprontar alguma. Nada de Ariadne. Nada, 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 nada. Voltou pro anel. Mas é disso que eu tô falando, entendeu? É disso que eu tô falando. Você acha sua vida ruim? Sua vida tá difícil? Minha filha, tu não viu Lidia. Lidia... Quando ela tem um pingo de paz, ela perde tudo. Essa mulher não pode falar. Me lembra que eu tô viva. Ela deu um sorriso... Hummm... Ela dá três... Choro pra trás. É isso, entendeu? Eu falei. Muita calma me assusta. O negócio ser galáctico. O menino Pollux foi lá e levou os filhos dela. Agora, como que descobriu que ela tem filhos? E como que me entrou no cargueiro das profundezas? E como? Por que esse submarino não foi lá pro... Pra, sei lá... Lá embaixo, no oceano. Há 45 mil pés. A Lidia sofre muito. Lidia, nossa senhora. Olha, Sarah Jiménez tá pra escrever uma personagem que sofra mais que Lidia. Um segundo. Ela tem uma página de paz. Se você colocar aqui... Se ela tá feliz, ela leva de um trauma. Se ela tá não sei o que, ela chora. E agora... Levou o filho. Difícil essa mulher. Vai ter que ter uma terapia incrível. Terapeuta de Lidia, ó... Minha filha do céu. Mãos à obra. Gente, olha... Tá pra não ser alguém mais popular que esse cara aqui. Por nada. Era momento, não era momento. Mas ele falou... Vou matar a Celestina. Eu vou matar a Celestina. E daí ele falou... Agora eu tiro esse halo na minha cabeça. E não tirou o halo. Podia ter feito isso antes? Podia, né? Se era tão fácil assim... Era só mentalizar uma mão pra puxar o halo. Ele podia ter feito antes. Mas tudo bem. Tudo bem. Momento agora, ok. Tirou o halo. Tirou o dele do ásia. Pague um leve dois. Tirou. E aí minha filha falou... Vou matar a Celestina. Vou matar a Celestina. Era momento? Não era. Mas tudo bem. Tá com raiva, ok. Aí a Bryce falou assim... Não, olha... Eu e o Hunt já matamos dois arcanjos. Não, obriga a matar você também, ó... Celestina. Aí me vejo... Me paro. Quando eu vejo... Tô lendo um negócio aqui, assim, ó... Hunt já matamos dois arcanjos. Não faça... Não nos faça matá-la também. Hunt olhou para a Bryce de forma questionadora. Como se houvesse uma alternativa que não fosse matar Celestina. Não era ele que queria ter matado. Ele que começou esse negócio de... Vou matar. De onde eu compreendo? Ele queria matar. Agora... A hora que a menina fala... Então a gente vai matar. Se meu parceiro quer te matar, a gente vai te matar. Fala... Não, não. Pera aí. Também não é assim que a banda toca. Foi para você que deu a partida aí, meu bem. Hunt atalar. Hunt atalar. Hunt atalar. A gente percebe que o livro tá chegando no fim. Quando a gente começa a passar um nervoso atrás do outro. Boa, é bom. Eu gosto. Eu acho que eu que tô louca. Juro? Parece que eu tô lendo uma conversa de dois doido aqui. Acabei de ler. Ele falou. Ele iniciou o negócio. Vou matar a Celestina. A Bryce. Hunt, meu Deus. Aí de repente eu falo assim. Se você for, te vai matar. Te matou dois. Te mata você também. Aí o Hunt. Aí não tem alternativa senão não matá-la. Aí o Hunt. Vou matar. Eu sou um bra-morte. Brum, 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 brum. Aí de repente a Bryce, não, você não é. Você não é um bra-morte. E nunca vai ser. E nunca será. E ela não merece morrer. Gente, tá aparecendo dois lelé. Decida, quer matar ou não quer matar? Cada página é uma personalidade. Não, vai matar. Isso não é matar, hein? Vamos fazer certa coisa. Não, 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 não. Não, eu quero matar. Não deve matar ela. Gratiluz. Eu vou reler tudo isso pra ver se eu tô interpretando errado alguma coisa. Eu falei que até, gente, o negócio do sub-rei ali, ele falou. De um jeito de urde. Que parecia o caldeirão da vida. Urde é a mãe. Urde é a mãe. É isso. Falei que tinha um paralelo aí. E eu acho que o sub-rei, sabe quem ele é? Não sei se é o nome. O Suriel. Aí tava doidona que eu tô. Tava com o nome na cabeça do que eu tava lendo. Falei, com certeza que esse aqui é um primo distante de Suriel. É um Suriel, gente. Fofoqueiro também. Nossa, você fala um oi e o cara já abre a boca e conta tudo. Ah, fofoqueirão, hein? Fofoqueiro é um Suriel fofoqueiro. Gosta. Gosta de bater papo, uma fofoca. Conta tudo. Esse daí, conta tudo. Ainda fala assim, mas não conta pros outros que eu te falei, que dá segunda lux. Ele é um fofoqueiro consciente. Porque eu nem tinha pensado que o Ethan poderia falar pro Conor da segunda lux. Mas ele é consciente. Você não me arranja problema não. Não conta, ó. Bico fechado não entra ceifador. E é isso. É um fofoqueiro. É um Suriel fofoqueiro. É ele sim. Dá um... Pachimina pra ele aqui. Uma coisa abordada, dourada. Você vai ver se ele não gosta. Ele gosta. Ele entrega tudo se você der um desprezo. Nunca vi ração de cobra, nem touro de lobisomem. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Gente, esse capítulo é puramente essa música. Só me vê essa música na cabeça. Por quê? Por quê? Óbvio, se você tá aqui no capítulo 84, você sabe por quê. O Ethan e a Rainha Víbora vão ter um embate. Agora vai começar o combate. Fica, fica, bate, bate. E a menina vai morrer. E assim, tá tendo... O gerente ficou louco. A gente tá mudando todos os gerentes aqui. Toda a estrutura das casas, meu bem. Tá mudando tudo. Ou seja, a Rainha Víbora vai morrer. Com certeza, apostas aqui. Aposto. A Rainha Víbora vai morrer. O menino Kitos, nosso querido Tarion. Vai virar o líder do mercado da carne. Vai transformar o mercado da carne em uma coisa mais vegana. Uma coisa mais family friendly, entendeu? Fique vendo. Fique vendo se eu tô errada. Ah, meu amor. Eu já capitei tudo. Capitei tudo. Mas, gente, é muito se co... Aí o bicho pega, se pica. O bicho come. É isso. Bora voltar aqui agora, meu amor. Agora a gente tá aqui, ó. No vaptvupit. Vufit plaptzum. E é isso. Gente, só um parêntese aqui, ó. 84 que eu tô lendo. O negócio é tão intenso. Porque a editora, a galera, até mandou rasgada pra mim. Tá vendo aqui, ó. Vem com dois rasgos. Pra mostrar o quão tenso é esse capítulo. Então, ó. Vem aqui um rasgo. São as garras do lobo. Por amor, tudo é possível. E é isso. É isso que a gente quer. É isso que a gente sabe desde o primeiro livro. Caramba. Nossa senhora. Agora a gente vai começar. Agora, meu filho. Agora, ó. Coloca o capacete que tá bem pedrado. Agora eu começo. Que daqui pra frente, só pra trás. Eu vou até parar de ler. Porque pra mim, por hoje, eu vou ficar aqui. No capítulo 88. Eu comecei esse capítulo e não vou terminar nunca mais. Porque agora, agora não tem como. Não tem nenhum nada pra distrair a gente. Nada. Ai, gente. Por amor, tudo é possível, cara. Isso. É isso. Gente, tô muito empolgada. Muito, muito. Gente, a Sarah de Mess. Ela consegue levar a minha sanidade mental. Pro ralo. Que olha. A Raipaxia fez 24 frascos de antídoto. Mas vamos fazer a conta. 24 frascos. Para ali. Um medo. Uma dos sete pessoas, vá. Vamos lá. Me quebram todos. Só sobram dois. Agora, não existe um estojo de primalux, segunda lux? Uma urna que protegesse todos eles do caso do acaso bem marcado em cartas de tarum? Não tinha um desse na loja? Tem tanta coisa. Poxa vida, eu tô. E a Lydia tomou um. Ou seja, só tem um. Aí você fala, não, vai pra Bryce. Mas a Bryce já tem muito poder. Vai ter que ir pro Hunt. Mas aí a Bryce fica sem? Já vai. Porque ela já tá cansada. Tá exausta já. Olha, ou a Raipaxia me aparece lá de vassoura e falou aqui, ó. Trouxe aqui mais um fardo. Eu não sei o que vai acontecer. E olha, é difícil. Porque eu não consigo parar minha vida e ficar só lendo. Eu tenho que fazer outras coisas. Mas é muito ruim. Porque agora eu parei no momento. Que tá lá o Pollux com os filhos da Lydia. E a Lydia tomou, né? Tá? E eu acho que é fogo mesmo. Acho que acertamos. Que lendo. Podia ser outra coisa. E eu tô nesse momento. Mas eu tô muito brava. Oxe, o tarum, mano. Envolve na água. Faz uma bolha bonita. Envolve na água, sabe? Podia estar com muito poder. O Ethan tá com gelo lá também. Faz uma crosta de gelo que o negócio não abalaria nunca. Que raiva que dá. Dá muita raiva. Bem, vamos lá. Naqueles momentos finais, cruciais do livro. E eu quero fazer um vídeo antes. Toda perseguição do Rune, da Lydia. Ok, foi legal. Achei que Lydia morreu. Achei. Não morreu, não morreu. Graças a Deus. Pollux morreu. Que bom. O antídoto. Errei tanto. O Rune bebeu o antídoto. Agora não temos antídoto pra ninguém. A Bryce tá abaixo de zero. Não tem poder nenhum. O Ethan chegou e entregou a bala pra ela. Eu achei que real a bala era pros Astéries. Tanto é que a hora que ela falou assim. Não, eu tenho que acertar o núcleo de segunda Lux. E assim, se fosse eu, eu ia tirar a cabeça de um Astéries. Com certeza ia despertizar a bala. E os mortos iam vir puxar meu pé toda noite. Falando que burra. Só que assim, formação não foi falada, né? Ah, falaram que Bryce tava correndo em gelo, né? Ah, é diferente dos eventos de uma semana atrás. Uma semana? Impossível. Impossível. Só se um dia e meia de ganhar tiver 72 horas. É impossível esse livro ter acontecido em uma semana. Tudo. Tudo, 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 tudo. A gente nem sabe o quanto tempo ela ficou naquela caverna. Isso daí não me convenceu, não. Mas olha, então momentos cruciais do livro. Daqui a pouco eu volto. Eu acho que eu vou voltar já terminado o livro. A não ser que aconteça alguma coisa muito estrondosa. E aquele negócio, né? O trauma ainda tá comigo. Eu tô com medo desse final desse livro. Porque assim, faltam poucas páginas. Eles estão no meio da batalha. A não ser que apareça, sei lá, alguma luz de vir. Tipo um dragão. Esse dragão não apareceu na batalha. A hora que apareceu as doentes de fogo, eu falei. Ah, menina, tá aí junto. Quer ver? A tal da Ariadne. Tá lá botando fogo em tudo. Não tava. Eu tô achando que esse Deus Ex Machina vai surgir em algum momento aí. Só pra falar. Ups, salvou o dia. Já volto. Ai meu Deus, tô com medo da hora que eu vou voltar. Tô com muito medo, sério. Eu tô na página 905. Muita coisa já aconteceu. Tudo já foi resolvido. A Bryce já pegou os pais dela. Tipo, ela entregou a Aster barra Gwilym para a Nesta. E disse que a Nesta devia ir atrás desse negócio de estrela de oito pontos. Que apareceu na costa dela na tatuagem. Porque devia significar alguma coisa. E agora eu tô tipo assim, o quê? Não era só uma Valkyrie? Já não tinha se encontrado? Enfim, o próximo livro, ele seria só sobre o Azeon. Não vai não. Tem coisa ainda pra acontecer com a menina Nesta. Pelo jeito. Aí eu tava feliz com ela sendo uma Valkyria. Sabe? Mas enfim, vamos ver o que isso vai dar. E aí eu devo ficar tão animada pelas partes de acotar que ódio. E ok, tava tudo lindo, tudo maravilhoso. Ai, o que que me aparece na 905? Ela mesma, a Ariadne. Não apareceu em nenhum momento. E agora ela quer dar um fecho. Juro, se ela for a chefe do mercado da carne, já eu vou e surtar. Essa dragão me intriga no nível. Bem amigos, acabou. Eu gostei do livro. Achei assim, não foi tipo uau. Mas também não foi uma coisa meio... Ó, eu gostei. Achei que foi justo. Gostei que encerramos as séries. Gostei disso. Temos brecha para o futuro? Achei que as brechas foram pequenas. Pra ter um livro, tipo, mais um livro de 900 páginas. A gente vai ver uma Midgar mais política, uma reconstrução. Vamos ter o Tarion com a Satya. E a Dragoa, gente. Essa Dragoa aí não me convence. Mas não vou falar sobre ela, não vou me estender. O capítulo extra, achei uma vibe Lidia. Sério, uma vibe bem Mayra Cardi. Fazendo um casamento surpresa. Mas foi fofo, foi fofo porque o Rune merece. Ele merece, ele merece. Ele merece ser feliz. Achei que foi uma coisinha mais bonitinha. Assim, então como eu gelei a gelei de ladinho. Aqui, pra eu falar que, ó, gente, temos Pegasus agora. Eu tava esperando muito por esse momento. Então como eu pego, gente, aqui, olha assim. Olha ele, que bonitinha, gente. Mas ele é o Pegasus, ele não é a geleia geladinha. Ele é fofinho. Agora, eu tenho certeza. Agora sim, vamos falar. Vamos falar sobre a parte de Pritia. Porque, assim, desculpa, mas é o que me deixou mais animada. Cara, eu não sabia que eu precisava ver Nesta com Amber. Até eu ter Nesta com Amber. Assim, eu queria ter um capítulo só das duas. E ver o que elas realmente, de fato, conversaram. Ai, Mayara, mas tem um capítulo extra. Você já leu? Já li. Já li, porque eu quis. O que aconteceu? Eu não sabia que eu precisava até eu ler. E aí, eu fui atrás e eu fui ler. E eu já li o capítulo. E, gente, olha, esse gancho que deixou pro próximo a cotar. É aí que mora o perigo. É aí que mora a ansiedade. Que chineirinho aqui. É aí que mora. Porque a gente viu que a Bryce, simplesmente, ela deixou a reveladora da verdade. Ok, a gente já sabia. Ok, Mayara, James, tinha falado que ela devolveu. Ela devolveu e deixou a Aster barra Gwydion. E falou pra Nesta. Vá atrás da estrela de oito pontos que tá te chamando aí. Que tava na sua costa. Que agora não tá que você deu toda lá. E eu fiquei, tipo... Então, meus amigos, assim... Muito difícil pra quem odeia a Nesta. Mentira. Mentira, mas é um pouco verdade. Mas, ok, não é esse ponto. O próximo livro, eu achei que ia focar no Asriel. No drama dele com Elaine e Gwen. Mas vai ter Nesta também. Porque a bichinha aí tá prometendo. E a bichinha, eu não sei o que vai acontecer. Eu acho... Minhas apostas. Agora ela tem as duas espadas. Eu acho que ela vai fazer a mesma coisa na prisão. Vai renascer os Vegas. E daí ela vai ficar com todos esses Vegas pra ela também. Porque eles são muito fofos. E eu acho que vai enrolar uma coisa dessa. Aí é babado, né? Porque, assim, o que me intriga é... Quando eles viram... O Rhys é estrelado também. É da linhagem da menina Silene. Porque o Asriel, que olhou a Silene, falou... Irmã de Rhys. Igualzinha. E o Rhys já tinha falado lá mil anos atrás. Que a prisão... A trava da prisão responde ao sangue dele. Enfim. Que a gente descobre nesse livro. Que os ancestrais, ouçam bem. E os pés de proteção também. Eles é um negócio do sangue. Então o Rhys é estrelado. Isso pra mim não tem como faltar atrás. Agora Nesta vai ser... O que é de estrelado? Ela vai ser estrelada? Tipo, sabe? Aí... Aí pega um pouco. Mas assim, estou mega ansiosa pro próximo Akotar. Porque eu acho que... Gente, olha... Ai, que delicinha viver nessa época. Que delicinha viver nessa época. E eu acho que vai ser muito bom. Mas enfim. Dito isso... Eu gostei do livro. Achei que teve... Teve tudo que uma boa fantasia nos proporciona. E enrolou. Alguns pontos enrolou. Negócio de... Vivo ou morto. Morte ressuscita a morte. E... Mas assim, de modo geral, eu gostei. Gostei mais que o segundo, eu acho. Por mais que o final do segundo tenha sido apoteótico. Eu gostei desse também. E assim, agora... Eu acho que se tiver um próximo, eu vou ler. Não tenha dúvidas que eu vou ler. Mas eu acho que não precisa ser mil páginas. Porque eu não sei o que pode ter pra ocasionar mil páginas. Agora foi uma coisa mais política. Uma coisa mais territorial. Mas assim, vamos ver o que o futuro nos reserva. E gente, muito obrigada por ter ficado até aqui. Eu sei que... Eu imagino que deve ter dourado um pouquinho esse vlog. Mari Ramos, barra Mariana, barra Amiga. Muito obrigada mais uma vez por me ceder esse espacinho. Pra eu poder compartilhar as minhas reações. E poder ter vivido esse momento incrível. Que são os Pegasus. Mentira. Mas muito obrigada sempre pela parceria. Eu te amo, amiga. Eu te amo, amiga. Muito, 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 muito. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham deixado bastante comentários. Pra gente conversar. E até o próximo. Porque o próximo vai ter muitos bebezinhos também. Olha essa carinha. Não, olha essa carinha. De verdade. Tchau.